Olá pessoal, aqui é a Lady e hoje eu trouxe pra vocês o jogo Pixel Devil and the Broken Cards. Esse é mais um daqueles jogos de plataformas extremamente difíceis que sem um cheat a gente nem ousaria tentar. Pelo menos nós, seres humanos normais, não iríamos tentar. Mas vamos lá. Primeiro eu quero que você inicie o jogo, normalmente, e chegue até o primeiro inimigo. Porque você vai ver que vai levar dano, você vai pular pra trás. E só então você vai apertar Start e vai fazer a seguinte sequência. Direita, cima, quadrado, quadrado, x, baixo, cima, quadrado, baixo, cima, quadrado. Você fazendo essa sequência, você não vai levar dano. Mas note que não aconteceu nada. Não apareceu nada na tela, não fez barulho nenhum. Você só sabe que funcionou porque não tá levando dano. Então, por isso, faça a sequência aqui perto do inimigo pra ter certeza que conseguiu fazer. Fazendo a sequência, é só mandar ver. Para platinar Pixel Devil, é extremamente fácil. Porque tudo que a gente, basicamente, tem que fazer é completar o jogo. E são cinco fases apenas que você faz num piscar de olhos. Já que não tá levando dano, não precisa matar inimigo. É só sair correndo pelo cenário e matar o chefão no final. Uma das coisas que a gente tem que fazer é coletar essas moedinhas que eu acabei de fazer no vídeo. A gente precisa coletar 125 delas. Mas existem muitas delas durante o processo. E você não precisa esquentar muito a cabeça. Só que o seguinte, a gente tá tão invencível que isso aqui pode acontecer, ó. A gente cai num buraco e a gente cai num buraco e não morre de tão invencível que a gente tá. Então, toda vez que você cair num buraco e perceber que não dá pra voltar, você é obrigado a restartar o checkpoint pra começar tudo de novo. Mas existem vários checkpoints dentro das fases, então não deve dificultar muito a sua vida. Outro troféu que deve vir naturalmente é pegar um item que aumenta a sua barra de vida. Como esse aqui que eu acabei de pegar. Agora vocês lembram que eu disse que o jogo possuía cinco fases? Funciona assim. Você começa pela cidade, depois vai pras montanhas rochosas, volta pra floresta e por fim adentra a nave. Quando completar as quatro, vai aparecer suas quatro bandeirinhas. E então, e somente então, você entra na fase do meio. Porque daí você vai colocar o item que obteve na última fase aqui, nesse painel. E vai desbloquear a fase secreta. Que seria a quinta fase que eu mencionei. Nessa fase secreta, você vai enfrentar todos os chefes novamente. Além de dois novos chefes. Os novos chefes morrem apenas se você acertá-los na cabeça. Diferente dos demais, que é só você acertar em qualquer parte do corpo. O primeiro chefe, você só precisa esperar a cabeça quicar no chão. E o segundo, é só empurrar uma bola de canhão até a parte que ele vai cair. Aí a bola vai ser eletrocutada e você vai conseguir dar dano na cabeça dele. O último troféu que vai ficar faltando pra gente, é um que você pega na fase da floresta. Note que eu acho que é o único troféu que talvez você não consiga automaticamente. Que consiste em você simplesmente pular aqui, nessa partezinha do jogo. Onde parece que tem um gigatito pokémon ali nas nuvens. Feito isso, o jogo tá platinado, galera. Simples, fácil e você deve terminar em meia hora. Até a próxima. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.